A Suprema Bhakti é a nada. Sem as bênçãos dela, sem o crivo dela, nada chega a Krishna. Nenhuma guilanda, nenhuma noz de betel, nenhuma roupa, nenhuma joia chega em Krishna sem antes passar ali pela supervisora geral, Bhakti dele, Gadharani. Por isso Vaishnava a parada. Quem comete ofensa em conta dos Vaishnavas, Gadharani se afasta. Embora esse Vaishnava continue dando seu show de devoção, usando as insígnias Vaishnavas, Tílaga, Cordão, Danda, etc. Mas ele na verdade está afastado de Adarana. Isso está no Shmabagwa. A parada, está nunca aí. A Vaishnava ou não Vaishnava. A parada, a palavra A significa não, distante, fora, sem conexão com Adarana. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do Vaishnava, a parada, que é justamente a primeira ofensa em conta do cantar o santo nome. Vocês sabem quais são as dez ofensas? Vocês lembram? Essa é a primeira. Alguém lembra uma outra a mais? Cantar o nome em vão. E isso, cantar o santo nome em vão. Objetivando coisas materiais. Em torno do santo nome, desprezar a potência do santo nome, é uma ofensa. Desobedecer a ordem do mestre espiritual. Considerar que o nome de outras divindades estão iguais ao que deu o nome de Krishna. Não ter fé completa no cantar o santo nome. Cometer atividades pecaminosas, mesmo após receber tantas expressões sobre a glória do santo nome. É importante ver, de vez em quando, as dez ofensas em conta do cantar o santo nome. E junto, se que chasta com oito versos, que é o resumo de todo o movimento de Tietânia. Nós estamos aqui nesse movimento, que a Alpada trouxe esse movimento, para ensinar, realizar esses oito versos que Tietânia o Aprabundo disse. O Aprabundo não escreveu nenhum livro, não abriu a igreja, não fez nada. Ele só deixou a essência da missão dele, da vinda dele nesse mundo. E começa com... Que a glória suprema do Sankirpa, do santo nome de Krishna, vai prevalecer. Isso é o que o Aprabundo veio trazer. Aprabundo criou a igreja, não mandou fazer nada. Ele só falou, Harinama, 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 Ayvakei, Valam, Kalou, Naschei, Kalou, Naschei, Managatini, Yatara. Cantar e cantar o santo nome de Krishna, nesta era de Kala. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. Agora, a partir do momento que você começa a cantar o santo nome de Krishna, ele começa a fazer um efeito verdadeiro dentro do coração, aí outras coisas vão vindo. A ocupação de serviço emocional, o serviço ao gulho e aos machinavas, a propagação dessa mensagem às almas inocentes. E é importante ter uma visão das almas inocentes. Os seres que estão aí não são carnes, não. São almas inocentes. Que ainda não foram tocadas. E vão ser tocadas pela pedra de toque. Quem é a pedra de toque? O Vaishnava. O Vaishnava é os grandes agentes de Krishna nesse mundo. Krishna diz no Bhagavatam, ó Udhava, ninguém vem a mim diretamente, tem que passar pelo meu agente. O meu agente é o Vaishnava. Vá até os pés do Vaishnava, e suplique, peça misericórdia, receba dele o santo nome, receba dele as instruções necessárias para você vir a mim. Ninguém vem a mim. Essa conexão direta com Deus não existe. Krishna refuta isso. Guru Paramparaparatam. Existe um processo de você chegar a Krishna, que é Guru Paramparaparatam. Krishna, Rada, as oito golpes principais, depois as cento e oito golpes, as dezesseis golpes principais, depois as cento e oito golpes principais, e depois Rupa Manjari, e depois os Goswami, e todo o Guru Paramparaparatam. Se você oferece um copo de água aqui para Guru Deva, Guru Deva vai oferecer para o Guru Deva dele, para o Guru Deva dele, para o Paramparamparamparaparatam, até chegar na mão de Rada, toma Krishna, teus servos estão te mandando esse copo de água. Isso é uma Sirada Dássia. Que é o significado último do nosso Gaita Mantra. Quando nós cantamos o Gaita Mantra, nós estamos ali pedindo, Ora, Adê, Adê, me facilita, me abona, me ajuda, que minhas oferendas cheguem aos meus locos de Krishna. Você é intercessora. O Ajinaba reconhece esse mundo Paramparaparatam, essa linha sucessória de Bhakti. Uma vez Bhakti Danta, estava se acumulando o Rada Kunda, no Parikrama, no Kārtika, no final do ano. Todos os devotos vão se acumular o Rada Kunda. Uma semana se acumulando, cantando Hare Krishna, fazendo austeridades no Rada Kunda. Todo mundo vai. Shudra, Dalit, Kaisnava, Brahma, Reis. Aí nesse dia tinha um grande rei. Um grande rei. Veio todo o secto dele, ele colocou uma roupa simples e começou a prestar a Cotidandavate. Sabe o que é a Cotidandavate? Aquela reverência que você presta a reverência, marca com uma pedrinha, cai no chão, marca com uma pedrinha, demora muito para fazer 108 reverências. O dia todo, começa a 4 da manhã, até a noite, para fazer o Rada Kunda toda. Ele rala os joelhos, sai sangue. É austeridade mesmo. E o rei ali... Aí Baxidanda passou e viu, e todo mundo, ó, o rei está fazendo essa... Aí depois, tudo o rei foi perguntar, já com Baxidanda. Aí Baxidanda perguntou, quem é seu duro de Deus? Ele disse, não, não tem um duro de Deus. Minha conexão é direta com o rei. Então Baxidanda refutou ele como machado. Não, ele não é um machado. Ele não segue o buru-param-pará-plafitando. Embora ele esteja lhe mostrando algum respeito, algum louvor ao Rada Kunda, ao Rada Arani, mas ainda falta para ele essa percepção, essa realização do buru-param-pará em Baxidanda. É importante que ele tenha essas coisas. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Outro dia eu li no Bhagavad Gita para chegar a Cristo. Ouvir, cantar, lembrar, servir, adorar, orar, obedecer, entregar tudo e manter a humildade. O nosso nosso... Javala, Kirtana, Ismarala, Padra, Seba, Artya, Anasak, Atma, Nivedana. Os processos paulortinos de avanço de um baixinado. Javala, o quinto é a primeira coisa. Ouvir e cantar as glórias do Cristo. Quando você ouve e canta, você sente. Isso vai abrir outro leque. Você desenvolve um apego, o desejo de prestar serviço, de adorar, associação do seu corpo. Uma coisa vai levando a outra. Esse é um processo mesmo dado por um grupo que nos gostamos de cuidar. Exatamente isso. Já no Kirtana, Ismarala, lembrança, Artya, adoração, Padra, Seba, na Sevi, Sakyatma, Nivedana, e a alma se rende, existe um processo. Existe um processo gradual, místico, devocional, de como se tornaram um verdadeiro devoto de Cristo. No Bhagavad Gita, Krishna diz Samahatma Sudolabhar, encontrar um devoto é muito raro, gente. Para todo mundo que peste, go, titila, cacante, cordão de Brahma, não é devoto, não. Devoto, na sua palavra mesmo, devoto é um devoto. Esse dia eu dei um passapelo muito interessante sobre o que é um devoto firme e o que é um devoto é devoto, mas ainda não é firme. Então, o exemplo do primeiro devoto firme é para Lada Maharaj. Está ali naquela situação, ele é na cachepulhado com ele, arrancando a espada para decepar a cabeça dele e ele é um teísta convicto. A fé de Lada Maharaj é inabalável. Quando o pai dele pergunta seu Deus está nessa coluna, ele diz sim, meu Deus está nessa coluna. Olha a fé dele. Olha o estrada dele. Aquela fé autêntica. Aquela fé que move montanhas, que faz milagre. Quando para Lada dá uma ranagem que fala meu Deus está nessa coluna, Vishnu, Bhagavan de Shinradema. A palavra poderosa do meu devoto é lei. Mas ele aparece de dentro da coluna. Para provar ali a fé de Lada Maharaj. O pai era um materialista, ateísta, achante. Ele faz com qualquer materialista. como você me prova que Deus está nesses bonequinhos? Como eu posso ver que Deus está na forma do Totem, Jaganata? O materialista não tem essa visão da arte, a Bíblia rápido, que Deus está ali. Mas para Lada Maharaj foi além, porque o pai dele nem perguntou, você acredita que seu Deus está nessa deidade? Não, ele perguntou de uma coluna de mármore, de pedra. Então, olha a convicção, o auto-teísmo, o intelecto-teísta refinado de pra lá da Maharaj. Sim, meu Deus está nessa coluna. que quando Irã de Akashipo pega a estada que risca a coluna e Shinradeva se manifesta para endossar a fé do devoto. Isso é fé verdadeira. Já tem outro tipo de fé, que é o Brahmane, que toda noite recitava o Shimabagavagita nas aldeias, seguindo o Dharma dele de Brahmane, que aldeia em aldeia toda noite falando Gita Katar, toda noite. Como ele era um Brahmane, ele vivia de doações, terminava o Harikatar, as pessoas doavam o dinheirinho para ele, ele ajuntava aquele dinheirinho, fazia uma trouxinha, guardava e voltava para a casinha dele. Só que era a noite e ele ganhou uma considerável doação e no meio do caminho apareciam vários ladrões para roubar o dinheirinho do Brahmane. imediatamente quando o Brahmane se viu naquela cidade...